Oi, oi! Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um Power Soup de Banana com Canela em Pó. Um suco potente que te dará muita energia para o seu dia. Não usaremos canela em casca, mas canela em pó e três bananas. Conforme você verá o preparo passo a passo agora. Primeiro, pegamos nossa tábua e também os ingredientes, que são basicamente canela em pó e três bananas. Agora vamos tirar as cascas das três bananas e depois cortá-las em fatias. A banana é uma potência nutricional reflete de potássio, vitamina C, vitamina B6 e fibras dietéticas, que não só promovem a saúde e digestivas, prevenindo problemas como constipação, mas também fornecem energia instantânea, tornando-a ideal para antes e após exercícios físicos. Além disso, seu alto teor de potássio ajuda a regular a pressão arterial e fortalece os ossos, enquanto o triptofano presente na fruta pode melhorar o humor e estimular a produção de serotonina. Por fim, as fibras da banana contribuem para a sensação de saciedade, auxiliando na perda de peso, quando consumida como parte de uma dieta equilibrada. Após juntar as bananas, iremos adicionar uma colher de canela em pó, que adicionada a um suco pode proporcionar benefícios, como otimizar o funcionamento metabólico, o que inclui processos como digestão e a queima de calorias. Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, previne picos de glicose e melhora a sensibilidade à insulina, e fornece também antioxidantes que combate os danos causados pelos radicais livres, ajudando a proteger as células contra o estresse oxidativo e também o envelhecimento precoce. Agora vamos pegar o copo do liquidificador com 500 ml de água gelada e adicionar a banana picada junto com a canela. Vamos adoçar, eu preferi adoçante, mas você pode usar mel ou senão estívia. Agora levamos para bater por 3 minutos e prontinho! Hummm! Um delicioso, pobre, poderoso suco de banana com canela, que te fará ter energia por um dia inteiro! Espero que tenha gostado desse vídeo! Comente alguma receitinha deliciosa de suco nos comentários que faremos aqui para você! Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!